Música Governo anuncia pacote para estimular investimentos públicos e privados. As medidas ao setor produtivo envolvem mais de 60 bilhões de reais em recursos. Durante o anúncio, o presidente Adilma diz que governo vai agir com firmeza para defender as empresas, os empregos e a renda dos trabalhadores brasileiros. E veja também nesta edição do NBR Notícias. Rendimento médio do trabalhador brasileiro aumenta mais de 30% de 2003 a 2011. 17 cidades são beneficiadas com doações de terrenos do governo federal. Mais de 7.600 estudantes estrangeiros já foram atendidos por bolsas de estudos oferecidas pelo governo brasileiro. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. O governo federal anunciou hoje um conjunto de medidas para aquecer a economia e ajudar a indústria diante da crise econômica internacional. Ao anunciar as medidas, a presidenta Adilma disse que vai agir com firmeza para defender as empresas, os empregos e a renda dos trabalhadores brasileiros. O pacote de estímulo ao setor produtivo envolve mais de 60 bilhões de reais em recursos. A cobertura completa você vai ver ainda nesta edição do NBR Notícias. E em fevereiro, a produção da indústria nacional registrou alta de 1,3% se comparado com o mês anterior. Em relação ao mesmo período do ano passado, o índice teve queda de 3,9%. Dos 27 ramos pesquisados pelo IBGE, 18 registraram alta de janeiro para fevereiro. Destaque para a produção de veículos automotores, que cresceu 13%. As indústrias extrativistas também avançaram 9,3%. Nos últimos anos, o rendimento médio do trabalhador brasileiro tem aumentado. De 2003 a 2011, a alta foi de mais de 30%. Quem entra no mercado de trabalho agora percebe um aumento real de 5% no salário na comparação com o primeiro bimestre de 2011. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. No ano passado, o João Carlos trocou o emprego de porteiro pelo de motorista. A intenção era melhorar de vida. E deu certo. Ele encontrou mais benefícios e melhores condições de trabalho. E o principal, o salário, também aumentou. Tive uma oportunidade e resolvi. E eu não pude deixar passar porque eu queria aumentar minha renda e eu gostaria de mudar de vida. A intenção da gente é querer crescer. O aumento no salário não foi privilégio só de João Carlos. De 2003 a 2011, o rendimento médio do trabalhador brasileiro teve um aumento real de 33%, descontada a inflação. Passou de R$ 688 para R$ 916. Para o Ministério do Trabalho, o ganho é reflexo da política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo teve em janeiro um aumento de 14%, um aumento global. Quem está entrando no mercado de trabalho agora, neste primeiro bimestre, está recebendo 5% a mais em termos reais, descontada a inflação, do que quem estava entrando no mercado de trabalho há 12 meses atrás. Quase todos os estados tiveram ganhos reais, com destaque para o Paraná, Pernambuco e Pará. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. Os salários médios de admissão aumentaram tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas a questão de gênero ainda apresenta diferença, já que os homens ganham cerca de 13% a mais. Já em alguns estados, como Amazonas e Tocantins, o salário delas é superior. Para o diretor, um dos motivos é o melhor grau de instrução das mulheres, o que pode representar uma tendência no mercado. A mulher tem se preparado melhor do que o homem para o mercado de trabalho. Nos empregos de superior completo, você já tem mais mulheres trabalhando do que homem. Então, a mulher vem diminuindo progressivamente a diferença do seu salário para o que recebe um homem. A Polícia Federal e a Anvisa deflagraram hoje a Operação NARC, que há nove meses investiga denúncias de comercialização clandestina de toxina botulínica ou botox. A repórter Priscila Machado está na sede da Polícia Federal em Brasília e tem as informações. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. O produto era comercializado ilegalmente pela internet, sem rótulo, lacre e todas as identificações que são exigidas pela Anvisa. As imagens divulgadas pela Polícia Federal mostram como o botox era armazenado de forma indevida em geladeiras antes de ser comercializado. Ao todo, sete pessoas foram presas. A Polícia Federal cumpriu mandados de prisão em Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e Alagoas. Além da aplicação estética, o botox também é usado em tratamento para disfunções neurológicas e motoras. O produto era comercializado entre 300 a 400 reais, quando o original pode custar até mil reais. As investigações apontam que a quadrilha atuava há pelo menos cinco anos neste comércio ilegal. Os envolvidos vão responder por crime contra a saúde pública, contrabando e formação de quadrilha. Renata. Muito obrigada pelas informações, Priscila. E uma mega operação de combate à exploração ilegal de madeira na região de Cachoeira da Serra, no Pará, foi iniciada depois que uma equipe de fiscalização do Ibama e do ICMBio sofreu uma emboscada há cinco dias. Ninguém ficou ferido. Eles fiscalizavam áreas desmatadas e fraudes no comércio de madeira. Com apoio da Polícia Federal, Força Nacional e Instituto Chico Mendes, a segurança dos agentes do Ibama será reforçada. Com a emboscada, o Ibama passou a vistoriar as florestas de Cachoeira da Serra em busca de explorações clandestinas na região. Já no primeiro dia de ação, foram identificados cerca de 800 hectares de área desmatada. Ainda durante a operação, dois tratores, uma motosserra e uma espingarda também foram apreendidos numa exploração ilegal de madeira. A Polícia Federal vai abrir inquérito para apurar a emboscada aos agentes ambientais do Ibama e do ICMBio. A procura por voos domésticos aumentou no mês de fevereiro. Os dados são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. O crescimento da demanda por voos domésticos foi de quase 13% em comparação com fevereiro de 2011. Já a taxa média de ocupação caiu, alcançando 66,6% em fevereiro, índice 1,89% menor que o do mesmo mês do ano passado. No Transporte Aéreo Internacional de Passageiros, a demanda subiu 8,95% e a oferta registrou crescimento de 1,16% no mesmo período. A empresa Constremac venceu a licitação com uma proposta de pouco mais de 49 milhões de reais para a construção do Terminal Marítimo de Passageiros no Porto de Natal. Além da construção de um prédio de dois pavimentos e a ampliação do cais, o terminal vai contar com balcões de atendimento, escritórios, restaurantes, salão de exposição e palco. As obras vão ser iniciadas assim que for assinada a ordem de serviço e concluída em até 16 meses e faz parte das melhorias que o governo federal vai realizar em sete portos para a Copa de 2014. O ensino superior no Brasil pode ser uma excelente oportunidade para alunos estrangeiros que após a conclusão do curso voltam para casa com o objetivo de ajudar no desenvolvimento de seus países. Desde o ano 2000, o Ministério das Relações Exteriores apoiou a formação de 7.200 estudantes de países em desenvolvimento. Platinico Kembila é da República do Congo. Ele está no Brasil há três anos. Veio para cá para cursar Engenharia Mecânica na Universidade de Brasília. Podia também terminar de me formar lá no Congo, mas só que achei bom essa oportunidade porque estudar na UNB é uma boa coisa, né? A UNB é uma das melhores universidades no mundo. Posso falar isso? Platini foi selecionado pelo Programa de Estudantes Convênio de Graduação do Governo Brasileiro. A iniciativa é uma oportunidade para que alunos de países em desenvolvimento que mantêm acordos educacionais e culturais com o Brasil tenham acesso ao ensino superior. O PEC-G seleciona estrangeiros entre 18 e 25 anos. Platini diz que assim que voltar a seu país vai retribuir a oportunidade. Se chegar até essa oportunidade, acho que é uma boa coisa para mim de me formar aqui na UNB, de levar meu conhecimento da UNB para o mundo inteiro, né? Primeiro para o meu país também. Quem é selecionado pelo Programa Cursa à Faculdade de Graça? Em contrapartida, o aluno estrangeiro tem que comprovar que concluiu o ensino médio, que conhece a língua portuguesa e que tem como se sustentar enquanto viver no Brasil. A maior parte dos estudantes vem do continente africano. Desde 2000, o programa recebeu mais de 7.200 alunos. A seleção é feita todo ano por edital. O PEC-G é coordenado pelo Ministério de Relações Exteriores e conta com a parceria de universidades públicas, federais e estaduais, além de particulares. Eles regressam aos seus países, até porque os diplomas nós os encaminhamos para as nossas embaixadas nos países deles. Eles recebem esses diplomas lá nos países deles e jamais fomos acusados de provocar fuga de cérebros. Nunca foi o caso. O nosso objetivo é que esses jovens sejam preparados no Brasil para facilitar o desenvolvimento de seus países. O aluno selecionado que tiver boas notas conta ainda com uma bolsa de estudos mensal no valor de 622 reais. O Ministério das Relações Exteriores instituiu a chamada bolsa de mérito acadêmico para os alunos que efetivamente se destacam com as suas notas em todas as instituições de ensino brasileiras que os recebem. O governo liberou mais de 20 milhões de metros quadrados de áreas públicas para habitação, lazer, educação e saúde. Mais de 5 mil famílias de 17 cidades brasileiras em 9 estados devem ser beneficiadas. A transferência dos terrenos para estados e municípios foi hoje. No total, a doação é de 24 milhões e meio de metros quadrados em imóveis da União. A área equivale a 2.450 campos de futebol. 17 cidades em 9 estados do país foram beneficiadas. São áreas que são patrimônio da União e que a União está cedendo a esses municípios ou estados ou universidades federais para que elas ampliem seus serviços, ou seja, são áreas da União que passam a ter uma utilização para a sociedade brasileira. Para o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, vão ser destinados 1 milhão e 400 mil metros quadrados, beneficiando mais de 5 mil famílias em várias regiões do país. As áreas também vão ser utilizadas para a construção de escolas, creches, postos de saúde e para regularização fundiária. Para estações de tratamento de esgoto, para áreas de preservação ambiental e também para desenvolvimento econômico, para incubadoras de empresas e também para um novo estaleiro no Rio de Janeiro. Esta área, com mais de 87 hectares, foi doada ao governo do Distrito Federal. Aqui será construído um centro de treinamento para a Polícia Civil. O governo federal anunciou hoje um pacote de medidas para fortalecer a economia brasileira e estimular a indústria. Dentre as ações estão a desoneração de impostos, a redução de juros e o aumento do crédito. As medidas fazem parte do Plano Brasil Maior, lançado pela presidenta Dilma Rousseff no ano passado. A repórter Carla Wattier acompanhou o anúncio e tem os detalhes das medidas. A previsão não é nada otimista. A crise lá fora continua e contamina todo mundo, dos ricos aos emergentes. 2012 será um ano de baixo crescimento, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mântega. E para estimular os investimentos do setor industrial, que sofre com a atual conjuntura internacional, o governo brasileiro lançou hoje uma série de medidas. Entre as medidas tributárias anunciadas hoje, destaque para a desoneração da folha de pagamento. É o fim da contribuição de 20% paga pelos empregadores. 15 setores estão sendo beneficiados, entre eles confecção, móveis, autopeças, tecnologia da informação, indústria naval e ônibus. A renúncia fiscal estimada por ano é de mais de 7 bilhões de reais. Os trabalhadores serão beneficiados porque, com a redução do custo salarial, vai haver mais emprego. As empresas poderão empregar mais trabalhadores e procurarão formalizar os trabalhadores que possuem, porque o custo é menor. Essa é uma medida que veio para ficar e ela está aberta para outros setores da indústria que queiram entrar neste programa. O governo também decidiu adiar a cobrança de PIS e COFINS para cinco setores, autopeças, textos, confecções, calçados e móveis. Essas atividades só terão que começar a pagar a partir de novembro. A linha branca vai continuar com isenção de imposto sobre produtos industrializados, o IPI, até junho deste ano. A indústria nacional também vai ser prestigiada na hora das compras governamentais. Haverá uma margem de preferência de até 25% sobre o preço do produto importado. Ou seja, ele poderá até custar mais barato, mas não será adquirido. E para o comércio exterior, o governo está ampliando as linhas de financiamento do PROEX, Programa de Financiamento à Exportação. A linha de crédito sobe de 1 bilhão e 240 milhões de reais para 3 bilhões e 100 milhões. Com essas medidas, nós acreditamos que o Brasil terá os estímulos necessários, a redução de custo necessária, o aumento da competitividade para continuar na trajetória de crescimento que temos tido nos últimos anos. É possível crescer 4,5% este ano e continuar essa trajetória nos próximos anos. O pacote de medidas de estímulo à indústria também inclui a desoneração de impostos para a construção de redes de telecomunicações. Com isso, o governo espera ampliar os investimentos na área, que é considerada prioritária, principalmente porque o Brasil vai sediar a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Nós temos várias medidas do plano de banda larga que vão exigir investimento das empresas. É a internet popular, é a televisão por assinatura, é a qualidade da internet, agora o celular de quarta geração, internet rural. Tudo isso vai exigir muito investimento, por isso que o governo está fazendo a sua parte de desonerar. Outra linha de atuação anunciada hoje para fortalecer a indústria brasileira é o aumento do crédito, que também terá taxas de juros mais baratas para o setor produtivo. O Tesouro Nacional vai disponibilizar para o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, 45 bilhões de reais. O sentido do aumento do investimento necessário ao país, mas nós queremos mais, nós queremos mais investimento, mas queremos investimento com mais qualidade. Queremos investimento associado à inovação e queremos investimento associado à mais produtividade. O setor automotivo também foi beneficiado no pacote de medidas. O incentivo de diminuição do IPI será condicionado ao esforço de produção e inovação a partir de 2013. A redução será calculada com base no valor das compras de peças e materiais no país. Com isso, nós construímos um modelo automotivo, um regime automotivo, que de fato busca internalizar conhecimento novo, conhecimento científico, tecnologia de produção e assegurar que a indústria automobilística esteja à altura do mercado que ela tem hoje. São mais de 60 bilhões de reais na concessão de crédito para o setor produtivo, com taxas de juros mais baixas e setores da indústria pagando menos INSS. E na cerimônia de anúncio das medidas de estímulo à indústria nacional, a presidenta Dilma afirmou que o desenvolvimento do país depende de uma indústria forte, inovadora e competitiva. Ao anunciar medidas de estímulo à indústria nacional, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que o governo vai agir com firmeza para defender as empresas, os empregos e a renda dos trabalhadores. Segundo ela, o governo está atento à desvalorização das moedas, prática adotada pelos países mais afetados pela crise internacional. Nós vamos agir com firmeza nos organismos internacionais e, ao mesmo tempo, vamos adotar todas as salvaguardas possíveis para defender nossas empresas, nossos empregos e a renda de nossos trabalhadores. Nós sabemos que uma forma de competição predatória é a que usa a expansão monetária e a consequente desvalorização das moedas como medida de aumento artificial da competitividade da economia que pratica essas medidas de desvalorização das moedas. Ao reafirmar o compromisso com o setor produtivo nacional, Dilma Rousseff afirmou que o desenvolvimento do país depende de uma indústria forte, inovadora e competitiva. O governo não vai abandonar a indústria brasileira. Reitero o que disse em 2 de agosto passado no lançamento do Plano Brasil Maior. Não concebemos o nosso desenvolvimento sem uma indústria forte, inovadora e competitiva. A presidenta ainda explicou que, por conta da crise internacional, é preciso adotar políticas fiscais que incentivem os investimentos. O enfrentamento da crise, ela impõe políticas, ele impõe políticas fiscais sobres e cuidadosas. Nós sabemos disso. Mas, corte indiscriminado de investimentos e gastos não podem ser celebrados quando forem apenas componentes de um quadro de recessão e de paralisia. Durante a cerimônia de anúncio das novas medidas, foram instalados 19 conselhos setoriais de competitividade. São espaços formados por representantes de trabalhadores e empresários para ajudar o governo a traçar diagnósticos para os diferentes setores da economia. Representantes da indústria brasileira e sindicalistas acompanharam de perto o anúncio das novas medidas de incentivo à indústria nacional, que prometem renovar e estimular a produção. Veja na reportagem de Daniela Almeida. Logo cedo, uma enorme fila se formou na porta do Palácio do Planalto. Pessoas que vieram de várias partes do país, interessadas em buscar soluções para proteger a indústria nacional, estimular a produção e superar desafios no setor industrial, como as importações crescentes e o câmbio desfavorável ao comércio brasileiro. Cerca de 700 representantes de diversos setores da economia brasileira estiveram presentes aqui no Palácio do Planalto para acompanhar o anúncio das novas medidas do Plano Brasil Maior do governo federal. As novidades, entre elas incentivos fiscais, desoneração da folha de pagamento e também a criação dos conselhos competitivos, agradaram ao público. Representantes do setor industrial e sindicalistas consideram que as medidas tornam a indústria nacional forte, renovada e competitiva. Elas vão na direção do que a indústria pedia. Claro que elas poderão ser melhoradas no decorrer do tempo. Nós estamos contentes. Por exemplo, o PSI já foi prorrogado até dezembro de 2013. Ele melhorou para a indústria ferroviária em quase 1% percentual, ou um pouco mais de 1% até. Então, nós estamos contentes. As medidas são extremamente interessantes, concretas. E essa caminhada, como a presidenta falou, foi um avanço importante no reconhecimento da tributação do seu apoio, a estrutura de financiamento. Há uma série de melhorias extremamente benéficas. Eu acho que é o início, sabe? Se a gente prestigiar a indústria brasileira, com certeza nós estamos prestigiando o emprego, estamos prestigiando o trabalho. Então, isso é prestigiar a indústria. Então, quanto melhor a nossa indústria tiver, mais emprego nós vamos gerar. É um grande início. Eu acho que trabalhador e patrão, finalmente, tem que encontrar um caminho que somos parceiros. Porque se um barco afundar, não é só ao lado dele, é ao nosso lado também. E nós sempre estamos dispostos a estar junto com os trabalhadores, com o patrão, com o governo, porque nós somos, mais ou menos de tudo, brasileiros. Os empresários também avaliam como positiva a criação dos 19 conselhos setoriais competitivos, para ajudar o governo a traçar diagnósticos para as diferentes áreas da economia. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite. E a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri e Legendas Pedro Negri